E aqui não vai intimidar não. O marginal, suicida, colocou uma placa aí pra intimidar. A PM tava na área, chegou junto, chegou rasgando, abrindo caminho a bala, porque eles reagiram tudo dentro do cajado pesado da lei. Por exemplo, o marginal trocou tiros que estava com a 12 na escopeta. Recentemente, nossa guarnição foi recebida a bala aqui, o marginal estava com a 12, atirou contra a guarnição. Na troca de tiro, o marginal veio a falecer. É por isso que eu peço que não reaja. Meu objetivo aqui não é matar ninguém, meu objetivo é prender, marginal, quem não reage é preso e algemado em minha área. Mas se reagir, será o cajado pesado da bala da lei. Eu sou contra a pena de morte pra bandido pobre. Bandido pobre tem que ser cadeia. Eu sou a favor que a Constituição mude e coloque pena de morte pra bandido rico e político ladrão. Esse não tem mais salvação não, tem que ser mesmo o cajado pesado da força da lei.